Bom dia, Wagner. Daquilo que você encontrou na segunda-feira, após o jogo, e aquilo que o grupo está hoje emocionalmente, qual a avaliação que você faz? Bom dia a todos. Eu encontrei um grupo bastante chateado, entristecido com a nossa performance, com o nosso jogo. É óbvio que todo mundo ficou triste, todo mundo ficou doído, mas você mostra realmente o homem que você é reagindo quando as coisas não estão bem. Então esse foi o intuito desde o primeiro momento da nossa conversa dentro do vestiário, todo mundo sabendo que mesmo o ferido, o soldado precisa continuar na batalha. E todo mundo querendo se levantar, querendo se reerguer, dar a volta por cima. E a única maneira que a gente vai conseguir isso é com a união. Então eu já tive situações assim, em outras equipes, e a única maneira que a gente pode mudar é com a união e com o trabalho. Então vamos ficar próximos um do outro, quanto mais ligados, quanto mais próximos a gente estiver um do outro, mais condições um tem de ajudar o outro. Então é essa união que vai nos levar pra sair dessa situação. Ô Wagner, bom dia. A gente percebeu algumas modificações ali no campo, principalmente no meio campo, ele trabalhou com o Edson, com o Jordan, e também o Didi numa posição um pouco diferente. Eu queria que você explicasse se ele estava funcionando como um terceiro zagueiro ou como um volante, e se essas modificações você pretende levar pro jogo. Foram muitas mudanças, não foram poucas não. Nós simulamos várias situações pra ver o comportamento. Pra quem não sabe, o Didi é volante de origem. Ele foi meu volante no Paulista de Judiaí em 2010. É um cara que tem um passe bom. Então nós simulamos ele como volante. Pra você, na minha opinião, né, pra você trabalhar com três zagueiros, você precisa de pelo menos cinco meses de conhecimento, de entrosamento entre os atletas. Você precisa de características individuais, tanto características de jogo, como características físicas, pra esse tipo de jogo. O encaixe do de três zagueiros, ele demora muito tempo pra você cumprir todos os processos que existem, pra você fechar espaço, pra você ocupar os espaços, quem é o primeiro combatente, quem sai pra cobertura, enfim, são muitos detalhes e nós não temos tempo, há, pra poder jogar com três zagueiros. E as características individuais também, elas, o elenco não foi montado pra jogar com três zagueiros. É, o Didi jogando como volante, como primeiro volante, de contenção mesmo, fechando espaço, marcando forte, e os outros dois volantes na frente desse primeiro volante. É claro que nós tentamos uma formatação ofensiva no primeiro momento, mas não tá encaixando. Três derrotas é muita coisa. Um campeonato muito competitivo, resultado do que a gente esperava no meio. Então a gente precisa mudar, a gente precisa botar a sandália da humildade e ter união dentro de campo e fora de campo, pra gente conseguir os pontos que a gente precisa pra fugir do rebaixamento. Isso é fato. Então nós temos que encarar dessa maneira. E o jogo bonito, o jogo que a gente idealizou, vai ser difícil da gente conseguir. Que é propor o jogo, que é ter o jogo apoiado, que é ter o jogo envolvente, que eu gosto, que eu sempre faço. Nós vamos ter que marcar primeiro, jogar fechadinho, buscar ou contratar, jogar com uma bola parada, enfim, entrar dentro da nossa realidade, que os resultados são nossa culpa por estar com o centro. Então só com união, só com trabalho, só com essa maneira de jogar em que a gente vai conseguir mudar, ser mais competitivo, brigar em cada lance. Nós não estamos conseguindo onde estávamos, conseguimos fazer isso. E o que você precisa é de mudanças. Quando a coisa não corre bem, quando não vai bem, você precisa mudar. E a gente fez várias alterações pra tentar achar o melhor encaixe. Hora com o Edson Junior, hora com o Didi, hora com o Jonathan, hora com o Ferreira, Calabres, enfim. E a ideia é a gente jogar bem próximo, bem fechado, não dar espaço. E na hora do duelo individual, na hora do um pra um, você conseguir marcar forte, é mais fácil destruir do que construir. Então a mudança de cenário, ela exige isso de nós. E a gente está trabalhando o máximo possível pra levantar o astral, com união, com camaradagem, mas com muita cobrança, internamente, principalmente, porque nós precisamos dar resultado. Bom dia. Bom dia. Faltando oito partidas, o que esperar do Botafogo? União, raça, se reorganizar, se reerguer e lutar junto com o nosso torcedor, a gente precisa, nós precisamos do apoio do nosso torcedor. E aqui ninguém tem soberba, muito pelo contrário. É com humildade que a gente pede ajuda do nosso torcedor, porque juntos eu tenho certeza que nós somos mais fortes. E é no momento de dificuldade que o torcedor mostra a diferença. Eu tenho certeza que o nosso torcedor é apaixonado, e aqui a gente não vai fugir da responsabilidade, nós vamos trabalhar o tempo que for necessário pra nesses oito jogos conseguir as vitórias necessárias pra trazer de novo a possibilidade de permanência, de ficar na Série 1. Então a nossa saúde é essa e a gente espera contar com o nosso torcedor. Valdir, bom dia. A gente teve, depois do 6x0 no Minasol, o Gustavo Vieira veio aqui pra falar com a gente, mostrar a entrevista coletiva, e ele abriu a situação de uma mudança de proposta do Botafogo agora, que tentou esse futebol mais ofensivo, de mais poste de bola, e você falou que os resultados acabaram não acontecendo. Como é que foi essa conversa até chegar a essa decisão de ter um time, talvez um, não sei, mais retrancado seria a palavra, um pouco mais preocupado com a marcação, pra depois pensar o ataque? Como é que vocês chegaram até essa decisão, e se isso partiu de você ou da diretoria? Partiu de mim, porque não tava funcionando, e coincidentemente a opinião deles também é a mesma. Não adiantava nada eu querer ficar dando um murro em conta de faca, sem que a nossa realidade é outra. Então nós estamos tentando, de todas as maneiras, com as peças que nós temos, que esses atletas rendam o melhor possível. Mas você precisa se defender bem. Você se defendendo bem depois, quando o adversário cansar, quando você tiver oportunidades, você ser mais efetivo na hora das oportunidades. Então eu nunca fui fechado num sistema só de jogo, numa maneira só de atuar. Muito pelo contrário, eu acho que o treinador brasileiro, ele precisa se adaptar à situação do clube, e não o clube se adaptar à situação do treinador. Então eu sempre estive, sempre estarei aberto, pra qualquer necessidade de mudança, de mudança de rumo. Pra você se realinhar, pra você se adequar, você precisa de ter essa... Principalmente você ter essa facilidade de entendimento, de leitura. E vendo os jogos, a gente revê várias vezes, se edita as imagens, quando você não consegue triangulações, quando você não consegue aproximação, criando superioridade numérica, pra poder envolver o adversário, a única maneira que você tem é botar a sandália da humildade, e voltar e falar, não, peraí, não estamos dando conta de jogar ofensivamente. Então vamos jogar fechadinho pra uma bola, e com raça, com força, e é um campeonato duríssimo. Ah, mas por que não pensou isso lá atrás? Foi pensado, mas as peças que a gente tem em mãos, eu acredito que uma hora a gente vai conseguir o rendimento desses caras. Mas é um processo demorado, não é um processo simples. Então, é passar a confiança, é não tomar a dor no primeiro momento, e no decorrer da partida a gente buscar uma bola parada, buscarmos manter a regulação rápida, uma virada de jogo, uma diagonal bem feita, pra criar oportunidade. Agora, Lilian, ainda relacionado a isso, eu lembro que, às vésperas da partida contra o Corinthians, você falava do tempo de pré-temporada, acho que foram mais ou menos 23 dias, aproximadamente um mês, né? Nós começamos a trabalhar no dia 2, e o jogo foi no dia 23. E aí, você tinha falado que não era o essencial, mas vocês tinham trabalhado bastante pra chegar com aquele esquema tático pensado naquela partida. Houve a perda do Murilo ali às vésperas, o que já te fez ser que readequar... Isso foi um grande... Um grande acontecimento que a gente não fica potencializando isso, até pra não gerar... Ah, tá dando desculpa. Mas isso foi um baque grande pra nós. Pois é, e aí você teve um dia, talvez, pra readequar o teu esquema pra estreia. E aí, agora, você tem uma semana, ao menos, um pouco que isso, pra readequar de novo todo o teu time a uma nova realidade de esquema tático. Como colocar isso em prática? Como fazer isso funcionar num jogo onde o resultado precisa haver? É o que você viu hoje, né? Você tentar várias formatações, é você tentar mexer nas peças pra que tenha vendimento, e a peça que você escolher é quem melhor rendeu nessa situação. sabendo que um adversário é um adversário fortíssimo. A vida do treinador não é fácil, a vida do jogador também não, porque a gente precisa de se adequar com uma certa flexibilidade. Mas é acreditar nos homens honrados que nós temos aqui no evento, é buscar essa... Reinventar, né? Essa maneira de jogar. É buscar ser próximo um do outro, estar bem compactado e agressivo ao homem da bola. Então, não existe varinha de condão pra fazer mágica, mas a nossa ideia é um time organizado e um time que não se desestabilize profissionalmente. Não é fácil isso, porque nós vamos enfrentar um grande adversário. Então, é trabalhar no máximo que a gente puder. Não adianta agora a gente querer ganhar em uma semana que nós não ganhamos em um mês ou dois meses. Mas, com discernimento, nós temos a fisiologia nos ajudando, nós temos o departamento médico nos ajudando nos ajudando pra poder recuperar os caras da melhor maneira possível e entrar o mais bem preparado possível no jogo do segundo jogo. Jogo difícil, o Santos na Vila Belmiro. O que dá pra adiantar de escalação? Jogadores, peças, informação tática? Você deve ter visto os treinos. Nós criamos várias alternativas. A partir dessas alternativas é que nós vamos decidir. Ainda não decidimos ainda. Com certa peça eu ganho em ofensividade e perco em marcação. Com outra peça eu ganho em bola parada e perco em mobilidade. Com outra peça eu ganho em velocidade, mas não ganho em gesto técnico. Isso tudo você toma as decisões a partir do momento que você decide pela estratégia do jogo. Nós tivemos quatro tempos diferentes durante o trabalho vendo a reação de cada um dos atletas. Pra vocês entenderem, eu filmo o treino e agora ao cabo do treino eu volto pra minha sala pra rever como é que foi o posicionamento, como é que foi a retomada. A retomada que eu falo é a mudança de comportamento quando perde a bola. A mudança de comportamento quando recupera a bola. A mudança de comportamento quando perde a posse da bola. E na bola parada a mesma coisa. Então a gente volta pra sala, ver o treino, como é que foi. Pra em cima disso você tomar as decisões em cima das estratégias que nós vamos criar. Eu queria que você falasse agora dessas três contratações. O Botafogo já divulgou duas oficialmente. Dois atletas foram apresentadas ontem. O Vitor Bolt e também o Ronaldo. E o que você espera da chegada do Centravont também? Eu espero que eles entrem, que eles se condicionem o mais rápido possível. Que a gente possa contar com eles o mais rápido possível. Nós precisamos engrossar o Calder, a gente precisa de uma força de energia boa. São jogadores experientes, são jogadores que por onde foram fizeram grandes campanhas. Então eu espero que eles usem a experiência deles pra ajudar o nosso evento tanto fora de campo, como dentro de campo, no vestiário, onde estiver, pra gente reagir o mais rápido possível. Bom, a gente sabe que pra esse jogo, o elenco que você tem, o melhor elenco que você tem, é o que está aí, à sua disposição. As novas peças ainda não estarão nenhuma disponíveis. E registrado que você também tem jovens dentro desse elenco, e você tem muito cuidado em também não jogar responsabilidade sobre eles. Sentiu os meninos aí a possibilidade de aproveitar alguns deles aí, tem um sentido de segurança pra colocá-los e pra ajudar o Botafogo nessa situação? Eu senti sim. Eu vejo que os meninos estão muito motivados. Eu sempre falo de barriga vazia, né? Então a gente prioriza isso. Muitas vezes a raça e a determinação, ela supera a dificuldade técnica. Então eu vejo sim que nós temos jogadores com personalidade forte. Isso é importante pra você poder usar num jogo desse. E a gente oportunizou todos os jogadores até agora. Então, a partir do momento que houve esse amadurecimento, os jogadores entrando em situações difíceis, o próprio Edson Júnior lá contra o Corinthians, o Jonathan depois, lá em Itu, e já vinha jogando na Série B também, o Jonathan. Então eu vejo o Ronald estar se achando cada vez mais decisivo nesse contra-ataque, nessa velocidade moderada. Então a gente espera sim que possa aproveitá-los, que possa dar oportunidade. e agora é ver como é que vai ser o treinamento nos próximos dias. Eu acredito que o entendimento do que a gente tá passando tá sendo absorvido. Conseguir executar ou não é na hora lá, só que a gente sabe, não dá pra você cravar, mas com personalidade eu acredito que seja mais fácil cumprir o que a gente tá pedindo. O árbitro quando erra muito, vídeo-exemplo de São Paulo e do Horizonte, ele vai pra uma reciclagem. O William Niveira e o Ferreira vão passar por uma espécie de reciclagem nesse momento também? A gente não pode querer calcar a culpa só no William e no Ferreira. Muito pelo contrário. Desde a minha pessoa, todos são culpados. Eu sempre falo que quando errarmos, nós vamos errar juntos. E quando acertarmos, nós vamos acertar juntos. Então, a gente não tá saindo a caça às bruxas, não. Muito pelo contrário. Eu respeito e admiro muito todos os atletas. Espero contar com todos. E não existe culpado álbum, não. Todos são culpados e eu, principalmente, que tô à frente no futuro. Ô Valida, pegando um pouquinho disso que vocês acabaram de falar, o Ferreira é um dos jogadores que mais desarmam no campeonato. Ele tem esse lado positivo na marcação, mas acabou não encaixando, tanto ele quanto o William, nesse momento ofensivo. Como trabalhar a cabeça desses jogadores pra que você não venha a perder isso pro restante da temporada? Porque são atletas que têm potencial e já mostraram, mas acabou não encaixando nesse momento do campeonato. A gente conversa muito individualmente com o atleta, sabe? De passar pra ele que a confiança depende do treinamento dele, depende do que ele faz no jogo. A confiança não é eu tirar do meu bolso três quilos de confiança e tá pro caro. Ele tem que criar essa confiança na mente dele e dentro do coração. Eu gosto muito de uma frase que pra mim virou meio que um mantra quando jogava, que é mais ou menos assim ó, eu posso, eu consigo e eu mereço. Fala isso pra você o dia inteiro, você dentro da tua mente. A gente repete isso milhares de vezes. Você passa a acreditar que você pode, que você consegue e que você merece. Então eu me parco desse princípio que se ele trabalhar a mente e o coração dele, treinar forte vai ser uma coisa natural. E a execução daquilo que ele tá treinando vai se repetir. Muitas vezes ele vai adquirir confiança porque você não adquire confiança de hoje pra amanhã e nem perde confiança de hoje pra amanhã. É uma sequência de coisas. Então eu acho que o mental forte depende do atleta, é de dentro pra fora. E aí a execução, o incentivo, nós temos chaves que possa, a ignição, fazer com que aquilo aflore e a gente tá usando isso. Seja num comentário positivo, seja buscando soluções, intervindo de maneira correta e pontual. Não adianta você xingar, não adianta você ofender muito pelo contrário. Agora é botar pra cima, é levantar a batalha dos caras e passar pra eles que eles são capazes, sim, já conseguiram fazer em outras vezes e são capazes de conseguir essa vez também. O Barrio, e fazendo uma apanhada desses quatro jogos, que experiência que você já leva pra esse jogo contra o Santos, uma equipe difícil, jogador nos seus domínios? O histórico do Botafogo contra o Santos na Vila é difícil conseguir um bom resultado. Qual foi o maior erro do Botafogo nessas quatro partidas? Eu acredito que você, se você ganha um duelo individual, se você ganha disputa na vontade, normalmente não aconteceria o que aconteceu. Então, um pra um, a atitude do um pra um, ela é a coisa mais importante no jogo. E a organização tática, eles sabem o que tem que fazer. Então, a atitude nossa é que precisa mudar, que nós precisamos melhorar. ser mudando a atitude, uma atitude... Quando eu falo de marcação agressiva, é tomar a bola do cara sem fazer falta. Não precisa fazer da ponta velha, ser um anti-esportista, não é falta de fair play. Mas é jogar duro. Futebol é um esporte de contato, é um esporte duro, que quem se coloca em posição física ganha um jogo. E a primeira coisa que a gente precisa igualar é isso, é a imposição física. É a atitude de cada um dentro do seu setor, dentro da função que cada posição precisa. Você ganhando esse duelo individual, você impondo, se impondo fisicamente, já é um grande passo. E é isso que a gente quer começar por aí. É com atitude positiva, principalmente com erro ou sem erro, a gente quer uma atitude positiva. Wagner, você é do eixo profissional, trabalhou no Japão. Lá no Japão é uma outra escola, um outro tipo de formato. Que experiência você traz na sua vida lá no Japão? Mas eu já estou aqui há muitos anos, são 15 anos que eu voltei para o Brasil. 18, 16 anos, 17 anos. E no Japão tem muita coisa boa que dá para trazer. A disciplina, a organização, o planejamento, a educação. Eu acho que no dia a dia eu mostro isso. E essas coisas com postura, não é só com palavras. Então a gente procura ter um ambiente de trabalho positivo, uma cobrança dura, mas respeitosa. Um ambiente de trabalho muito organizado, com limpeza, com organização. Com cada profissional sabendo da sua obrigação, dos deveres e direitos. Então eu acho que nós não podemos fazer no Brasil o que acontece no Japão. A cultura brasileira precisa ser respeitada. Como lá no Japão a gente tem que viver como japoneses. Mas aqui a nossa alegria, a nossa maneira leve de levar o dia a dia. Brincando com muitas coisas que lá não se brincam, mas aqui é natural. Mas eu procuro trazer de lá essas coisas que eu falei para você. De respeito, de disciplina, de organização, de planejamento. De não achar que é o dono da verdade. Ouvir os envolvidos nos processos, tanto em departamentos diferentes. Então eu acredito muito nessa sincronia de multidisciplinaridade. Eu acredito que quanto mais informações corretas e boa comunicação, mais o Botafogo vai ganhar. Então é buscar agora atitude positiva. Buscar mudança de comportamento dentro de campo dos atletas. Para que a gente faça uma boa partida lá em Santos.